...de Guimarães com 4-1. Começa aqui neste lance falta sobre o dinamarquês Manic, que esteve muito bem esta tarde. O respectivo livre apontado por Carlos Manuel com este belo golo. 1-0 para o Benfica. Na segunda metade, aqui um penalti sobre Diamantino que Veiga Trigo aponta. Manic, chamado a converter, falo da melhor maneira. Era o 2-0, era o tempo da tranquilidade para os encarnados. Depois veio o terceiro golo, um slide de Vando, uma primeira finta onde defesa Vimaranense, e depois o remato tem jeito para a baliza do Guardião Jesus. O Vítor Guimarães depois veio para o ataque, tentou virar o rumo dos acontecimentos, e aqui neste lance, Paulo Ricardo, o toque para um colega de equipa, e depois da Silva, que havia entrado nessa segunda parte a fazer o 1-3. O Benfica, no entanto, viria a marcar o seu quarto golo por Manic. Aqui, Jesus a sair e a bola a entrar por entre as pernas do Guardião, do Vítor Guimarães.